Mas isso já depende de caso para caso. Então, eles estão querendo assim, fazer uma traqueostomia dela, né? Tirar o pulo da garganta e colocar a garganta mais baixa. Agora que eu não tenho mais força, porque eu faço um paracoso, né? Tá dando muito. Hoje, até mesmo, eu não consegui falar mais palavras para ela, tendo dado para chorar. Quando eu tentei falar alguma coisa, eu começava a chorar, minha boca tremia, não consegui. Hoje, eu consegui falar com ela um pouquinho. Mas também não fiz questão de acordar, porque ela agita, porque eu queria chorar e eu, a parabéns, me rodou, né? E tá lá, a minha esperança é uma minha vida, sabe, né? Dada uma melhoragem a mais, porque eu tomo uma infecção urinar. E a médica ainda falou no começo de pneumonia, né? Porque isso é tudo quase esperado, né?